Bom dia pessoal, o canal Zé de Jaime, estamos aqui, voltando da cidade de Pau do Serro, no Rio Clé do Norte. Olha que paisagem bonita, que natureza, coisa linda, a serra, a serra que vamos subir agora é o portão da areia. Vamos ir para dar a entrada do doutor Salariano, essas matas muito verdes, muito bonitas. Não vai perder a lã, não é isso aí. Olha uma subidinha aqui de vacazinho, mostrando tudo para vocês aí, como é que está aí o nosso município do Enanto ainda. Daqui a pouco, quando nós sai do Enanto, aí passa para o município de São Miguel, aqui no nosso Rio Clé do Norte. Está em serra muito bonita aí. O terreno era do final de Chico Pedro, a parte. Chico Pedro lá, ele lembra de Chico Pedro, não é? Não, não lembra. Olha que abenço alto, bonito ali, gente. Peço para vocês, inscritos no canal Zé de Jaime, deixe o like, deixe o seu gostei, para reforçar esse canal, para assistir a outros países. Esse reúne que vive fazendo viagem, gastando dinheiro, combustível, para mostrar as coisas a você. Por isso que no meu canal eu peço um pique, que é oito quatro nove nove seis sete dois quatro quatro vinte e três. É a chave fixe do canal, você estará doando o quanto você puder, dois reais, três reais e manda seu coração. Tudo que vocês mandarem para mim será bem recebido. Serve para botar combustível para sair mostrando essas coisas. Minha empresa, gente, não esqueço do baulai, estamos passando na ponte aqui. Entra para a cidade de Dr. Severiano. A distância sete quilômetros, vocês estão vendo aí, gente? Vamos subir, olha o alimento. É andando de mundo afora que eu saio, eu não posso ficar fazendo vídeo só no pé da minha porta, porque vocês vão se enjoar de ver só vídeo, todo dia a mesma coisa. Então eu estou mostrando aí como está linda a natureza. 11 de fevereiro, ontem foi dia de Santa Escolar, dia de experiência. Não choveu, não sei se relampiou, porque se o menos relampiar é sinal bom para o inverno. Mas eu ainda não tive notícia de sair de casa muito cedo. Vim fazer uma filmagem que hoje é em Pau do Cerro. E é isso aí, gente. É por isso que eu digo a vocês, quando eu peço uma ajuda neste canal, vocês já me ajudaram, graças a Deus, para fazer o meu óculos. Eu já mandei fazer o óculos, custou R$ 900, vocês me mandaram R$ 400, está faltando R$ 500. Mas é isso aí, R$ 500 eu vou parcelar 5 vezes, se vocês puderem ajudar, R$ 100 por mês não é muita coisa, sendo que para um só é muito. Mas se R$ 40 pessoas botar, fica pouco para cada um. É bem baradinho, não é lá, de R$ 40 pessoas eu vou botar R$ 100, mas se você quiser botar os R$ 100 também, pode botar, não tem problema. Já botou, era lá de São Paulo, botou R$ 100, botou R$ 50, botou mais R$ 50 mil. Teve uma pessoa, é a Thaís, Thaís, muito obrigado por os dois piques que você fez em seguida. Dois piques de R$ 20 mil, fez num dia, no outro dia botou mais R$ 20 mil. Meu amigo Tricolor também, é do Pau Branco, mas mora em São Paulo. Eduor também. Meu amigo aí também, minha amiga, filha do Finado, Celedon, do Senhorzinho. Eduou R$ 50, e o meu grande amigo lá, o Antônio Augusto Peixoto, da família Peixoto de São Miguel, sobrinho de meu tio Raimundo, filhado de meu tio Raimundo Bezerra, mandou R$ 100 para mim também, ele que mora em Fortaleza. Por isso eu quero agradecer em todas as lives, não é uma só. Cada vídeo que eu faço, eu agradeço a vocês, porque vocês merecem. Não é pedindo mais não, é só agradecendo. Mas para o que quiser mandar, não é obrigado só um, eu estou com R$ 1.700 e poucos inscritos. Se cada um mandar R$ 1,00, já dá R$ 1.700, né? Já ajuda muito. Por isso eu digo a vocês que não precisam se preocupar para mandar muita coisa não. É uma ajuda que eu estou pedindo para comprar o óculos, porque esse óculos custou R$ 900, uma iluminação também para fazer as lives, porque precisa, ele fica muito escuro, ele vai fazer a live, porque da minha vista é ruim. Aí eu avesso, em vez de dizer seu nome, eu estou dizendo, é uma palavra feia, o seu nome. Por isso eu peço, gente. Gente, aí começa assim. Tava dormindo e sonhei, no mesmo instante escutei uma voz dizendo vá Enfrentar a verde mata, fazer uma serenata nas montanhas do Pará Eu entrei de mata dentro, quando cheguei lá no centro, eu afinei meu violão Por eu estar em terra estranha, pedi licença às montanhas e cantei uma canção Quando eu estava cantando, veio um índio, veio cheirando e começou a me falar Atenda ao Moro de Xaba, me acompanha até a Taba, que o Pajé mandou chamar Ali naquele momento, eu parei meu instrumento e me perdi a fé Com meu violão de um lado, nesta hora eu fui evado à presença do Pajé O Pajé falou comigo, foi dizendo, meu amigo, cantei uma canção Eu cantei, ele aleou-se, um ainda apaixonou-se, me ofertou seu coração Contemprei sua beleza, pra mim foi a maior riqueza, eu no mundo eu pude ter Um ainda, uma ela, outra ainda igual a ela, nunca mais eu hei de ver Quando eu estava cantando O Pajé falou comigo, foi dizendo, meu amigo Quando a festa, ali naquele momento, falei ela em casamento E o Pajé não fez gastar As amo mesmo na mata, ouvi uma serenata de viola e canção Quando a festa terminou-se, todo mundo a retirou-se Eu dali saí também Um ainda pela flora, e ali na mesma hora eu acordei e não vi ninguém Rapaz, eu estava só sonhou É isso aí pessoal Continuando aqui, não sai da telinha, nós estamos chegando aqui no... Pachoeirinha, né? Estamos no sítio Pachoeirinha Tem que passar ali perto do arquivo do deputado Raimundo Fernandes Aqui está muito verde, muito bonito, gente Quero que quando vocês verem esse vídeo aí, gente Vocês contemplam esse vídeo aí Inscreva-se no canal Obrigado aos 1700 e outros inscritos que eu já tenho E já são inscritos, muito obrigado de coração Obrigado a eles que não são inscritos ainda também Porque com certeza vão se inscrever no canal Para estar vendo essas coisas da natureza Que é o assunto do deputado Raimundo Fernandes Foi o assunto do deputado mais pequeno que eu já vi Mas isso mesmo, Raimundo Fernandes, meu compadre Desculpa aí, compadre Raimundo, é brincadeira Deputado que está atrasado, estive com ele no São Miguel A gente conversando bastante Então o deputado sempre está presente É o deputado que não se esconde Fica sempre presente Sempre está andando no São Miguel Apesar da idade já, 80 anos Mas sempre está ajudando aí E um abraço ao meu amigo gestor da cidade de São Miguel Sérgio Salve Queiroz, Sérgio Lanzel Pessoa muito boa Obrigado a todos eles E faz o café da manhã, o lanche, todos os sábados Sabadão, sabadão, amanhã eu estou lá, gente Olha aí, João Ribeira, arruma aí Bem arrumado aí, amanhã tem mais gente Eu estou convidando o povo, viu, para ir para ir Comer aí, viu Não é eu que estou passando mesmo Estão convidando o povo para ir lanchar amanhã aí Sabadão aí, na Praça do Trabalhador Praça do Trabalhador, batizado pelo Padre Francisco Jorge Pascoal Aqui, gente É um pé de... Passei, eu ia dizer, eu ia agir, mas passou Está muito bonito as matas, está muito verde Por isso que eu vim cantando, elas são serenados na mata Aí é bom demais E já estamos passando na casa do meu amigo O grande comerciano, nasciante Chico da Verdura Que deixou de morar em São Miguel para criar por aqui no cinto Tudo é o desejo da pessoa Ele achava muito bom, era a moradia do pai dele, né? Ele construiu aí, ia mais sossegado e é ele lá Ele construiu essa casa e está morando aí Ele com sua esposa, não com seus filhos, eles Só ele e a mulher Estão tranquilos, né, gente? E é isso aí, né? Está muito bonito a serra Muito linda Daqui a poucos minutos está em São Miguel Se Deus quiser Oi, pessoal Aí o cabra da... Gustavo do Prefeito, gente Está cheio de buraco Alguiá, seu saudável Gente, aqui a entrada da casa do nosso prefeito Saíl de Alizeu O homem mora no cinto Aqui a entrada da casa dele Lá não tem esse alçamento, você está vendo? Daqui a poucos quilômetros da casa dele Aqui os pés de manhã de meu amigo José Abouco José Abouco é primo de Dota Fran Gente muito boa, andando no inverno E uns dias vem botar umas manhã aí, se tal que vem Mas já aborço já Estão passando na casa de Zilma Rochael de Oliveira Que morava ali no retiro Filmando aqui pra vocês Cinco quilômetros Para São Miguel E aqui a caixa d'água Feita na época do Prefeito Dario Vieira São Miguel a cinco quilômetros Estamos bem pertinho, gente E aí E aí Obrigado.